Oi meus amores, olha o que eu tenho pra hoje, flam de baunilha, é muito fácil e muito barato fazer isso, é aquele flam de pacotinho, de caixinha, vamos lá? Aqui tem meio litro de leite, olha o pacotinho, flam, sabor baunilha, aqui atrás é o modo de fazer, olha, esse aqui é o sachezinho, a calda pronta, baunilha, esse não vem açúcar, a gente vai ter que pôr, mas tem pacotinho que já vem com açúcar, não há necessidade, você tem que observar isso. Olha lá, eu coloco o sachezinho no leite, como não tem açúcar, vou colocar a gosto, pra mim duas colheres de sopa de açúcar são o suficiente. Aí mexo, para desempelotar, levo no fogo, mexendo com frequência, para não queimar, agora lá, ó, tá querendo ferver, ó, cozinhar por dois minutos somente. E mexendo, ó, porque senão ele vai, ó lá, eu não mexi, ele vai subir, tá vendo? E vai derramar, olha ele subindo, eu não consegui salvar, ó, quando eu lembrei de mexer, já tinha derramado, fogão, como, ó lá, ficou todo imundo. Mas se passaram os dois minutos, então está cozido meu creme, meu flanzinho. Então, coloquem vasilhinhas, tacinhas, seja como que vocês quiserem. Levo à geladeira, freezer não, na parte de baixo, até endurecer, uma, duas horas, são suficientes, né, é mais ou menos isso. Endurecido, meus amores. Hum, olha, durinhos. Vou desenformar um, só para ficar bonitinho, para mostrar para vocês, atentador. Vou na calda. O pacotinho que não vier com calda, gente, que é aquele que não vem, eu faço a calda, tá, é a mesma de pudim. Que delícia. Gente, se quem não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha se gostou, me ajuda muito. Olha que delícia. Obrigada. Pelo carinho. Hum. Pelo carinho. Pelo carinho. Pelo carinho.